O que é o Luiz Corrêa? Beleza amigo de Luiz Corrêa, nós já estamos aqui à presença do governador do estado, está também aqui secretários, também Rafael já está presente, secretário Rafael, prefeitos aqui da região, estamos aqui com esse secretário. Mais uma vez, o pessoal está ouvindo a Luiz Corrêa trazendo, é claro, obras para a nossa comunidade. O pessoal já está acostumando, sempre que o governador veio aqui esse ano, foi trazendo obras de suma importância para a comunidade. Aí está o Pedro Júnior, secretário de Finanças, está ali também o deputado Flávio Nogueira, está ali também o vereador Francione, secretário, está ali também chegando aí várias lideranças políticas, é claro, a gente acompanhando aqui tudo, através aqui da nossa TV Litoral Piauí, aguardando aí a chegada, está aí o Pedro Júnior, vereador Fanfico, várias lideranças que estão aqui, e nós é claro, estamos aqui ao vivo, está ali o deputado estadual doutor Hélio, na chegada aqui, está ali o ex-vereador Zé Maria, está ali o secretário, também sendo recepcionado aqui, pela comitiva aqui do Rafael, e isso é realmente, aqui rapidinho, só uma palavra, secretário Rafael, o povo de Luiz Corrêa está acostumado, o senhor só vem visitar trazendo obras para o povo. Mais obra, e agora essa de grande destaque, mais uma etapa da doutora do Litoral, estação elevatória concluída, ela que vai garantir o bombeamento até Cajueiro da Praia, vamos inaugurar ali na Praia do Arrombado, Praia de Macapá, possibilitando um maior desenvolvimento do turismo, que já é forte aqui, além de levar água potável em definitivo para várias comunidades de Luiz Corrêa, de Cajueiro da Praia, de Parnaíba e de Ilha Grande. O senhor, como secretário, está fazendo isso, e com certeza, com esse projeto que o senhor tem pelo governo do estado, dá só continuidade. Olha, vamos completar a missão agora na quinta-feira, como secretário de Fazenda, no dia 2, o partido nos lança como pré-candidato a governador, e aí nós vamos começar a debater o futuro do Piauí, certamente com os mesmos valores desse time do governador Wellington Dias, do time do presidente Lula, com sangue novo, renovado, com muita vontade de fazer mais e mais rapidamente pelo Piauí. Muito bem, conversamos aqui com o secretário, que está trazendo obras de suma importância para a nossa comunidade, e é claro, nós ao vivo aqui, acompanhando o governador, o governador, antes de chegar ali, está tirando foto, mas a gente está aqui, porque notícia boa, a gente está em mão, estamos ao vivo através da nossa TV litoral, conversando aqui com o secretário, está aí tirando foto, está aqui o secretário de Agricultura, irmão Júlio, está ali o vereador e secretário agora de obras, vamos aqui, o Gabriel, está ali meu amigo Chicão, grande liderança, e o governador está aqui conversando, meu grande amigo Zé Paulo, vamos chegar aqui, vamos ver se nós aqui, fala rapidinho, dando um abraço aqui no ex-candidato, também ex-vereador, Rafael Silva, e nós é claro, estamos aqui tudo acompanhando, toda essa liderança aqui com a liderança da prefeitura, e o governador vem sempre aqui trazendo. Governador, nós estamos ao vivo na TV litoral, o povo está se acostumando, governador, nesse ano você vem só trazendo coisa importante para o povo, isso é bom, continuidade de um trabalho de responsabilidade para o povo. É, muita alegria a gente poder estar mais uma vez aqui em Luiz Correia, e é claro, como missão, o que a gente gosta mesmo de trabalhar, é trabalhar, é trabalhar, trabalhar, e aqui uma obra que ela marca para o Piauí e para o Brasil até, a garantia da gente poder ter aqui um sistema que coloca mais capacidade de armazenagem, de distribuição para Luiz Correia, e não apenas na cidade, aqui agora reforçando o sistema no Coqueiro, aqui em direção, aqui ao Arrombado, ali, o Carnaubal, Maramá, Macapá, daqui a pouco nós estamos querendo chegar nos próximos dias, no Camurupim, não é? E, se Deus quiser, logo, logo, chegando ali, já em Barra Grande, Barrinha, Cajueiro da Praia, que é o nosso objetivo, é garantir para uma região onde normalmente a água tem uma presença de sal maior, garantir água de qualidade, a partir do nosso rio Parnaíba, o Igarassu, puxar essa água, tratar e colocar disponível para a Ilha Grande, para Parnaíba, para Luiz Correia e também para Cajueiro da Praia. É um investimento complexo, grande, tivemos muitos enfrentamentos, mas, graças a Deus, andando bem, não é não, Rafael? É isso, governador, a doutora do litoral segue com novas etapas de inauguração, seguindo um ritmo acelerado, além da inauguração da estação elevatória do Coqueiro, que é quem garante o bombeamento até o Cajueiro da Praia, vamos inaugurar hoje a água chegando na Praia do Arrombado, na Maramá, no Macapá e até o meio do ano chegando ali no Cajueiro da Praia e no segundo semestre indo em direção a outra ponta, a Ilha Grande, garantindo água para mais de 200 mil pessoas, segurança hídrica, comunidade que não tinha água e também possibilitando o desenvolvimento ainda maior do turismo aqui nessa região do Estado que tem todo esse potencial. E o pleito aqui justo, né, de todos os líderes aqui, eu acho que tanto o setor público como o setor privado sabe a importância dessa obra da doutora do litoral. Muito bem, começamos aqui com o governador que já chegou em nossa cidade, aqui toda a sua comitiva, lideranças políticas aqui da nossa região, como está aqui também hoje presente aqui esse grupo político, está aqui o vice-prefeito, está aqui o deputado Fábio Xavier que também está imbuído desse governo trazendo coisa boa junto com o governador, isso é bom, ao lado do vice-prefeito, ao lado do Júnior Carapela, dessas lideranças que hoje o senhor tem um apoio como deputado estadual. Sem dúvida, uma ação importante do governo do Estado, é uma situação que já deveria ser resolvida há muitos anos, ter sido resolvida, e agora com esforço do governador Edton Dias, o grande apoio e organização do secretário Rafael Fontes, nós conseguimos estar aqui inaugurando agora mais uma etapa da doutora do litoral, que vai minorar muito e resolver em definitivo a situação do abastecimento da água em toda essa região que hoje é o celeiro aqui do nosso turismo. Deputado, o senhor estando aqui ao lado dessa grande liderança que é o vice-prefeito, entenda esse apoio hoje aqui em Luiz Corrido. Muito importante para a gente receber o reconhecimento e o apoio do nosso grande amigo Mirial do Mota, que é um amigo, um querido amigo de muitos anos, de muitas lutas, ele, o João Carapé, o Fantico, a Francilda, o Carlinho D'Alô Brasil, o Lucas Mirial, muitos outros também que estão integrando aqui o grupo que nos apoia. Muito bem, vice, Mirial do Mota está hoje ao lado do deputado, vindo do governador, e que mais o povo reclamava, água, água, esse problema está sendo resolvido, né, vice-prefeito Mirial, o senhor com uma grande liderança. É isso aí, Paulinho, hoje nós estamos mais uma vez o governador entregando aqui mais um abastecimento de água, a segunda etapa, que hoje é no povoado Maramá e Macapá. Então nós estamos aqui junto dessa grande comutiva, junto aqui com o nosso deputado Fábio Xavier, que também tem contribuído muito para a nossa cidade, na área de infraestrutura, tem trazido bastante calçamento para cá, inclusive agora vai lançar mais 30 mil metros de calçamento aqui em Luiz Corrêa, inclusive vai ser construído agora, nesses dias próximos, já estamos construindo mais uma quadra de futebol. Então, aqui, só temos que agradecer ao deputado Fábio Xavier, por também estar contribuindo aqui pela nossa cidade. Por isso, que nós damos o apoio a ele, porque ele também tem contribuído muito com a nossa cidade, Paulinho. Deputado, o Luiz Corrêa, região, esse norte do Piauí, ele abraçou, é claro que o senhor abraçou, que o senhor já fez muito, né, por esse município, e que esperar do futuro mandato, que com certeza o senhor vai conseguir, do deputado Fábio Xavier. Nós temos que seguir trabalhando, e permanecer o esforço aqui para a gente sempre contribuir com o nosso município, Luiz Corrêa, que é um celeiro aqui do turismo no nosso litoral. E dizer que é um privilégio poder contar com pessoas como o Mirial, como todos os outros que eu falei. Nós estamos lançando agora um lote de mais de 35 mil metros de calçamento, onde nós vamos ter contemplado aqui o povoado Carapébras, o Brandão, grande parte aqui do Luiz Corrêa, além de quadras poliesportivas, que é a reivindicação do Lucas Mirial e do Mirial do Mota, além de estrada também que estamos construindo e várias outras obras que iremos alinhar juntamente com aqueles que lidam o tempo inteiro aqui com a nossa querida Luiz Corrêa. Muito bem, aqui está a liderança, já conversamos com o governador, já conversamos também com o Rafael, nesse momento aí é uma foto oficial de grandes lideranças, né, entre essas lideranças está ali o deputado Dr. L, está aguardando aí, para uma foto, para tirar uma foto, mas está aqui, liderança, está aqui o Pedro Leite, deputado Dr. Hélio, Júnior, Mirialdo, está ali Fanfico, Júlio, vereador Zé Filho, Paulo do sindicato que é o secretário de agricultura, vereador Valdemir, Júnior Carapébras, está ali também o deputado estadual, vamos pegar aqui de frente aqui também, pegar essa liderança aqui, chegar aqui o nosso cinegrafista também, para poder pegar essas imagens aqui, né, exatamente, esse dedinho para cima, é de positivo, todo mundo positivo, todo mundo aqui, já tirou a foto, chegou ali também, o grande secretário, assessor de governo, que é o vereador Francione, nós vamos chegar aqui no deputado Dr. L, já conversei com o governador, já conversei com o Rafael, seu nome foi muito bem citado, com esta região, de vários projetos, deputado, que o senhor já tem trazido, você não sabe como o povo de Luiz Correia está feliz com esta aula, e o senhor tem essa participação? Olha, muito importante, nós estamos observando aqui, é, o governo do estado trabalhou bem, fez o dever de casa, e está entregando obras em todo o estado do Piauí, vemos ali em Parnaíba, aqui no nosso litoral, além das EPE, mobilidade urbana, pedra do sal também, finalização da, da, da conclusão, obras que melhoram a vida das pessoas, também geram emprego, e aqui já estamos, em Luiz Correia também, além dos investimentos de mobilidade, que todo mundo já conhece, já relatamos sobre eles, a doutora do litoral, que é um benefício extraordinário, investimento de mais de 70 milhões, que vai trazer a água, né, que todos nós precisamos, desejamos, para o nosso desenvolvimento, uma água que está, está chegando, dentro do cronograma, já, ali, o Carnaubal, o Barra Mares, o Arrombado, o Macapá, e dentro dessa expectativa, até agosto, provavelmente, teremos, o benefício da doutora, já chegando ao Cajueiro, e a Barra Grande, imagine, como nós vamos ter, a possibilidade, de receber, mais e mais investimentos, aqui em Luiz Correia, dizendo também, que essa água, vai beneficiar, inclusive, a cidade de Ilha Grande, que vive, muita dificuldade, na questão do acesso a água, e, você imagina, quantos investimentos, nós não iremos receber, nessa região, a partir do momento, que tivermos resolvido, essa demanda da água, então, parabenizar a todos, tem um esforço de todos, e Luiz Correia, Parmaíba, o litoral, merece a atenção, do governo, que só está acontecendo, porque realmente, fez o dever de casa, um governo que, que tem tido, grandes realizações, e o governador, o Hélio Tundia, terminando o mandato dele, quarto mandato, mas assim, numa, numa rotina, muito intensa, entregando obras, para todo o povo do Piauí. Muito bem, deputado Doutor Hélio, um dos deputados, citados aí, sempre pelo governador, pelo secretário, vamos chegar aqui, Pedro Júnior, vamos conversar aqui, Pedro Júnior, o senhor hoje, como secretário de Finanças, nós sabemos, que Luiz, Luiz Correia está de parabéns, o governador só vem aqui, trazer coisas boas, isso também, quando tem um governo municipal, que se preocupa com o povo, que cobra do governador, as coisas funcionam, está feliz secretário? O senhor, como secretário de Finanças, vendo hoje, o nosso município, principalmente, esta água, que era a cobrança do povo. Primeiramente, bom dia Paulo, é gratificante, o governador, em menos de um ano e quatro meses de gestão, já veio cinco ou seis vezes no município de Luiz Correia, sempre trazendo investimentos importantes para o nosso município. Já inaugurou a primeira etapa, foi o povoado Carnaubal, recebendo água, água é saúde, água é vida, e agora as comunidades do Maramar, Macapá e Arrombado, serão beneficiadas com essa chegada da doutora, chegada da água no povoado. Então, nós só temos que agradecer, e não me guiar a prefeita Maninha, o governador Elton Dias, o coordenador do próprio Rafael Fonteles, pela importante obra, que serão beneficiadas essas comunidades, e que logo mais chegará ao povoado de Xiriqueira, que vai passar, o povoado de Carapébas, o povoado de Camurupim, que também serão beneficiados com esses abastecimentos da água. Tiro, a prefeita não estava, agora, cadê a prefeita? Está em Brasília, porque em Brasília também se tem projetos importantes. A prefeita, hoje se encontra em agente com o deputado, o deputado federal Flávio Nogueira, tratando de ações administrativas do município dos Correia, tratando de ações de investimentos, tanto na área da saúde, como na área da educação. Então, o prefeito tem que andar, tem que correr, tem que buscar recursos. Então, a prefeita se deslocou a Brasília hoje, para trazer recursos para o nosso município. Muito bem, isso aqui é o secretário de Finanças, vamos chegar aqui, esses grupos de lideranças que estão aqui, vamos aqui, aqui tem o líder do governo, nós temos aqui o Paulo, nós temos aqui o nosso deputado Flávio, Flávio, o ladeado aqui, daquelas pessoas que lhe dão total apoio, e Luiz Correia, de parabéns, o governador só tem trazido notícias boas aqui para Luiz Correia, e o senhor está junto, nesse projeto. Sem dúvida, meu amigo, a água hoje, a doutora do litoral, é a inauguração da segunda etapa, que vai contemplar, principalmente, as regiões do Maramã e Macapá, é um compromisso do governo do estado, em levar água para todas as comunidades do litoral, e o compromisso dele está sendo mantido, isso é bom para o turismo, fomenta mais o turismo na região, a reivindicação antiga das pessoas que fazem do turismo o seu meio de viver, e a gente fica muito satisfeito, como gestor estadual do turismo, está hoje aqui, vivenciando mais esse momento. Vereador Valdemir, está aqui o nosso secretário de agricultura também, grande liderança, Valdemir, essa alegria, de o senhor estar aqui ao lado do deputado, e o governador trazendo para vereador, isso é notícia boa, isso é coisa boa. Com certeza, o nosso deputado tem contribuído muito com o desenvolvimento do turismo no nosso município, e o nosso governador está vindo aqui, inaugurar a ampliação aqui da doutora, porque ele já fez a primeira inauguração, que foi na comunidade Carnaubal, e agora vai ser no Maramã, no Macapá, então isso é boas notícias, e acreditamos que com essa adoutora vai melhorar muito o abastecimento d'água aqui na região, e nessas comunidades rurais também, como Carapé, Valdemir, Amorupim, e em direção ali ao Cajiro da Praia, então é uma obra de grande importância para a grande região norte do estado do Piauí. Muito bem, está aqui o Paulo, Paulo, vereador licenciado, hoje na Secretaria de Agricultura, uma grande liderança, está ao lado do seu deputado, que aliás, você vinha comentando, o nosso deputado está aí, estou feliz de estar ao lado do nosso deputado, e está aqui hoje, aqui presente, junto com o governador Paulo. Sim, sim, é uma grande honra, né, a gente está aqui hoje, prestigiando, né, e assim, que vai ser, para a gente, é muito bom, né, para a nossa comunidade, que essa água chegue até lá, que é um compromisso do governo com a gente, e com o apoio do nosso deputado, que a gente continue nosso trabalho, que não é só agora, né, que a gente se estenda aí por muitos tempos, não é isso? Muito bem, estamos aqui, a recepção agora vai ali para a solenidade, é claro que nós vamos acompanhar onde o governador for, sempre trazendo o time. Felipe, vamos aqui, o nosso prefeito aqui, Felipe Ribeiro, junto com a liderança, Felipe, agora eu conversando com o governador, com o Rafael, ele sempre comentou, está chegando no Cajueiro, isso aqui é felicidade, isso é um sonho, vamos botar mais para cá, para pegar aqui, para sair de contra aqui o sol, pegar aqui a liderança, para você como prefeito hoje, jovem, e ver, ser realizada, isso que é a maior cobrança do povo. Com certeza, é um sonho, não só de Cajueiro da Praia, dessa região aqui de Luz Corrêa, chegar a essa água potável em nosso município, ao longo do tempo, sempre nós vimos o sofrimento da população, que almeja essa água potável, essa água para o consumo, e agora esse sonho cada vez mais, chegando mais perto do nosso município, que é muito gratificante, nos enche de muita esperança, chegar a curto prazo em nosso município, essa água, só tenho a agradecer ao governador, que sempre se empenhou, para realizar esse sonho, eu tenho certeza, que chegando essa água lá em Cajueiro da Praia, cada vez mais iremos desenvolver aquele município, fico muito grato, a Deus por estar sendo gestor, nesse momento tão importante, da história do nosso município. Muito bem, Cajueiro só tem a ganhar com isso, né prefeito, na sua gestão? Com certeza, a gente vem trabalhando várias questões, que ao longo do tempo tem as problemáticas, que estamos tentando consertar, e essa questão da água, que também é uma infraestrutura básica, que nós não temos no nosso município. O sistema hoteleiro sofre muito, nosso município nativo sofre muito com a falta de água, e chegando essa água na casa da população, para esses empreendimentos, cada vez mais nosso município irá ter mais rendas, mais desenvolvimento, desenvolvimento, é isso que nós queremos, cada vez mais desenvolver nosso município, e esse é o ponto principal, a água potável chegando ao nosso município. Muito bem, conversamos aqui com o prefeito, com o Felipe Ribeiro, é claro, o povo de Cajueiro deve estar feliz, de Barra Grande, daquela região, nesse momento, lá foi feito o encerramento ali da placa, está lá o Rafael, está lá a liderança, Pedro Leite representando a prefeita, o governador, vários secretários, e a gente vai acompanhar aqui, entendeu? Levando para você, sempre através aqui, da página do nosso Facebook, também através do nosso canal no YouTube. Fique ligado, estaremos aqui acompanhando o governador, ainda vamos em Maramá, em Macapá, e nós vamos estar aqui. Fique ligado, TV Litoral Piauí, com imagens de Ailã, e reportagem de Paulo Lima.